Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar realizando a aplicação aqui juntinho com vocês Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu venho falar de hidra brilho da MyFuse, nossa queridíssima MyFuse Hoje eu trago resenha pra vocês dessa linha aqui, que é uma linha composta por shampoo, condicionador e máscara hidratante Meu cabelo já está lavado, certo? Hoje eu comecei todo babado lavando meu cabelo, tomei o banho, gente, saiu hoje, fui pagar fatura, né? Teve que fazer farmácia, comprar umas coisinhas e gente, aí chega em casa, banho, 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 banho Lavei meu cabelo por duas vezes com o shampoo da MyFuse Toda essa linha tem um cheiro que é inspirado em um perfume da Carolina Herrera, tá? É um cheiro muito sofisticado, o shampoo vem com 300ml, possui um pH que varia de 5 a 5,5, certo? O condicionador possui o mesmo pH e vem com 300ml, liberado low pool E a máscara vem com 250g, um pH que varia de 4,5 a 5 e é liberada low pool, certo? Cabelo já limpinho com o shampoo, inclusive quando eu viajei no carnaval Ai, cadê a espátula? Quando eu viajei no carnaval, tá, gente? Eu levei essa linha para lá, para a viagem E gente, os meninos e as meninas amaram, olha a máscara para onde veio Ela tem uma cosmética bafônica, certo? E toda a linha é enriquecida com o óleo de macadâmia e pracaxi, certo? É uma linha indicada para cabelos ressecados Tem a proposta de fazer a reposição hídrica, certo? A textura, a cosmética é bafo, bafo, bafo E o cheiro é maravicherry O shampoo da linha é aquele shampoo que faz uma limpeza muito boa Sem ressecar os cabelos E agora eu estou aplicando aqui a máscara Que tem uma cosmética mega desmaiadora Ai, gente, o cheiro dessa linha é muito gostoso, tá? Cheiro de perfume importado E aproveita que o site da MyFuse está com bastante promoção agora Nessa quarentena para você que, olha, cuidar do cabelo em casa Para você que precisa cuidar do cabelo em casa Então não precisa você correr para a perfumaria Até porque as perfumarias estão fechadas Mas você pode comprar através do site, certo? O site está com promoção Produtos com até 60% de desconto, gente Então corre lembrando que o frete da MyFuse O frete não sai caro porque ela possui duas sedes Uma sede que atende norte e nordeste E uma sede que atende sul sudeste Para o frete ficar em conta Gente, eu estou aqui, olha, aplicando Como o produto vai sendo absorvido pelo cabelo Tá vendo? Aquela máscara aqui, olha Aplicou, o cabelo desmaiou E, amor, eu já terminei aqui a aplicação Essa aplicação é super, hiper, mega tranquila Porque o produto desmai é super no cabelo O que eu vou fazer agora? Vou deixar um tempinho aqui de ação Que é o tempo de 5 minutos Vou enxaguar, vou vir com o condicionador, certo? E vou bater secador, aplicar termoprotetor Bater secador para a gente conversar um pouco mais Sobre este produto E, meus amores, toda a linha Hidra Brilho da MyFuse Ela tem como proposta doar um efeito surpreendente Realizar uma hidratação instantânea Ser anti-ressecamento e fazer a reposição hídrica O shampoo, ele faz uma limpeza hidratante Confere tratamento e controle de volume Desde a lavagem O condicionador possui basicamente os mesmos ativos da máscara Sendo que ele tem uma textura mais emoliente A máscara ultra hidratante controla o volume Dua desembaraço, promovendo emoliência e penteabilidade aos cabelos Formulada, como eu falei anteriormente, com óleo de pracaxi Também possui o pentil trimeticone Que doa super emoliência aos cabelos Também possui o óleo de macadamia Que hidrata profundamente os cabelos secos e ressecados Gente, já retirei a máscara do meu cabelo Gente, quando você enxaga essa máscara O cabelo tá super, hiper, mega Macio e desmaiado Vou até passar escova pra vocês notarem Olha como o cabelo desmaia Muito desmaiado, certo? E o cheiro, vocês não tem noção Essa máscara, além dos ativos que eu falei pra vocês Que é o blend de silicone Mas o óleo de pracaxi e o óleo de macadamia Também encontramos óleo de coco na sua composição Também encontramos a glicerina, certo? Vamos para condicionador, certo? O condicionador, ele basicamente tem a mesma composição da máscara Só que não tem óleo de coco na composição E a textura dele é um pouquinho mais fluida que a máscara Não tão, tá vendo? Que nem cai assim, olha, tá vendo? É só um pouquinho mais fluida Mas não chega a ser líquida, tá? Eu vou... Ai, gente Cheiro, cheiro temos dessa linha, viu? Vou aplicar aqui só pra dar uma emoliência a mais, tá? A mais, porque já tá super emoliente o cabelo Vou deixar aqui dois minutinhos e enxaguar Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar um termoprotetor Bater um secadorzinho básico, né? Porque, né? Temos que bater o secador Porque tem um monte de coisa pra fazer hoje Tem o cliente Tem o cliente pra atender ainda hoje aqui no salão Graças a Deus Então é babado Então eu vou terminar aqui Aplicar termoprotetor Bater o secador e mostrar pra vocês o efeito do cabelo Só batido o secador, beleza? Beijinhos Até daqui a pouco Amores, amores Voltei, certo? Aqui com o meu cabelo já batido O secador Gente, eu tô passado com o cabelo, certo? Deixa eu passar aqui a escova A minha escovinha, certo? Gente, o cabelo tá muito brilhante Muito macio, tá? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Cabelo ultra, mega, macio, levinho, certo? E power e hidratado Gente, essa linha hidrata muito o cabelo E olha o brilho Olha o brilho deste cabelo O cabelo fica muito brilhante, tá? Passado, eu fico Toda vez que eu utilizo essa linha Hidra Brilho De My Feels com o brilho Que o cabelo fica Então, meus amores Voltei aqui com o meu cabelo Já finalizado com as minhas ondas E eu estou aqui Passado, passadíssimo Com a maciez E o brilho deste hair, gente Hidra Brilho Fajuz é o nome Hidra Brilho mesmo Olha o shiny No meio deste cabelo Gente, o cabelo fica muito brilhante Quando eu faço assim no meu cabelo A impressão que eu tenho É que meu cabelo não é mais meu cabelo É um tecido de reda francesa De seda francesa Enfim, o tecido mais chique Mais fino que tiver no planeta É o cabelo Porque o toque fica muito macio Gente, você faz assim no cabelo Você toca O cabelo fica com um sensorial Muito macio mesmo, certo? E super, hiper, mega leve Por mais que essa máscara Ela possua o óleo de pracaxi E o óleo de macadamia E o galo cantando Gente, eu não sinto efeito de nutrição Eita, tá bom? Eu sinto efeito de hidratação É uma linha que para o meu cabelo Se encaixa na etapa hidratante Do cronograma capilar E eu sinto o efeito condicionante Altamente hidratante Hidra brilho fato O cabelo está muito levinho Super levinho Sem frizz algum Muito soft Deixa eu virar aqui para vocês Deixa eu me mostrar um pouquinho Gente, o cabelo está muito soft mesmo Com muito balanço Certo? E o cheiro fica no cabelo Cheiro fino E grudando aqui Sabe o que é isso? Calou Calou, calou Bigode Soa e é um grudaxada triste Mas voltando para falar do cabelo Cabelo, gente Fica muito macio Está muito levinho mesmo Então assim, para quem tem cabelo fino Nossa Vem a composição do produto Dene tem silicones Dene tem óleos Vai pensar no cabelo Não peça Podem ficar tranquilos e calmos Tranquilos e calmos Que não pesa nos cabelos Dando aquela pausa na resenha Para te informar que Se você chegou no canal Agora faz o que Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim? É o que menina? Na hora que eu estou Com essas zoadas Quer ficar mais pertinho de mim? Quer me seguir meio que em tempo real? Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Vamos afinar essa relação Vamos ficar mais juntinhos Já chega aceitando o dedo No like do amor Para fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo Compartilha A sua interação aqui no canal É super hiper mega importante Nesse período de quarentena Estou aqui postando vídeo Sempre para vocês E é importante a sua interação Então comenta aqui abaixo Se vocês testaram a linha Comenta Comenta aqui sugestões Para novos vídeos Manda beijos Comenta com emojis Interata aqui no canal Isso é mega importante E não esquece de deixar O seu like do amor Beleza? Então amores O que falar dessa linha É uma linha que super cumpre O que promete Ela promete Deixar o cabelo hidratado Certo? Devolver Fazer a reposição hídrica Na verdade Então assim Quando a linha Ela deixa o seu cabelo Soft Desse jeito Levinho Com esse toque macio Repôs e hidratação Pode ter certeza O cabelo não está pesado Certo? Então assim Fazendo só uma recapitulação Shampoo super hiper mega indicado Porque não retira progressiva Tem um pH balanceado Um pH que varia de 5 a 5,5 Ou seja É um pH bacana Um pH inclusive Que se aproxima muito Ao pH natural Dos fios Tem um cheiro maravilhoso Limpa sem ressecar Eu gosto de shampoo assim Que é hidratante Porém limpa Deteste shampoos Que são hidratantes Porém não limpa Seu cabelo ficar pesado E emprestado É a treva Máscara Love total Certo? Aquela máscara Que eu quero ter sempre Por favor Equipe mais fios miovam Mioçam Mande massa para mim Consistência bafônica Cheiro Maravei cherry Condicionador Que gente Sinceramente Eu super indico você Utilizar o condicionador Após a máscara Porque ele triplica O efeito de emoliência A máscara por si só Já é altamente desmaiadora Porém quando você usa Combinado com o condicionador Não que você precise Você com a máscara Só vai ter um efeito muito bom Mas caso você queira Potencializar esse efeito De condicionamento Joga o condicionador No teu ré Para tu ver Que o babado acontece Fica luxo e riqueza Poder e sedução Gritaria na pracinha lunar É babado Condicionador Altamente desmaiador Certo? Assim Linha bafônica A gente Super indico E meus amores É isso Só reforçando para vocês Que o site Nessa época de quarentena Nessa época de paneninha Paneninha Pandemia Coronavirus O site está com bastante promoção Tem kits com até 60% de desconto Aqui no blog de informações Eu vou deixar o link do site É só vocês clicarem Que automaticamente Vocês serão direcionados Para a página da loja Certo? Qualquer dúvida que restou Sobre os produtos Comentem aqui abaixo E eu vou ficando por aqui Beijo enorme no coração De todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Nos vemos no próximo vídeo Nesse período de quarentena Tchau 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 Tchau